Oi, meus amores, tudo bem? Tudo bem, não é mesmo? Então, agora nós vamos para a nossa disciplina de geografia com conteúdos População Brasileira, Diferenças Étnico-Culturais e Desigualdade Social, tá certo? Vamos aí direitinho, sem pressa, né? Vamos estudar? Vamos lá junto com a tia. População Brasileira, no Brasil, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Que é o nosso conhecido IBGE, órgão tá responsável pela contagem da população brasileira Acerca, olha, a nossa população, há cerca de 207 milhões de habitantes aqui no Brasil A maioria da população se encontra nas áreas urbanas, que é a cidade, né? Tem maior quantidade de pessoa na cidade que as áreas interioranas, que é a zona rural, tá certo? Então, na pirâmide da população, o Brasil apresenta a base aqui, olha gente, a base Com mais de um terço da população brasileira, que é jovem e tem até 19 anos, aqui na base, tá bom? Então, na pirâmide, vamos novamente aqui na nossa pirâmide, né? Da população. O Brasil apresenta com mais de um terço aqui, da base, né? Da população brasileira, que é jovem e tem até 19 anos O CUME, aqui em cima, ó O CUME, com pouco mais de 9% da população formada por idosos, tá? Aqui, por idoso E o centro aqui, né? Corresponde à população adulta, com 50,5% da nossa população Então, vamos novamente aqui na pirâmide A população, o Brasil, apresenta a base, que é aqui de vermelho, tá? A base com mais de um terço da população brasileira, aqui na base, vermelho, tá? Que é jovem e tem até os 19 anos Aqui no CUME, né? Que é verde, com pouco mais de 9% 9% da população que é formada por idosos, aqui no CUME A corzinha verde, tá? Então, e o centro aqui de amarelo Corresponde à população adulta Que é 5,50 Vamos marratir Na parte de amarelo aqui do centro 50,5% Da população adulta Então, na base, é jovem, né? Com um terço da população Com 19 anos, aqui na base Aqui no CUME, né? É a população de idosos Com 9% E aqui no centro É a população adulta Com 50,5% Da população Aqui é a nossa pirâmide brasileira, tá bom? Então, vamos seguindo Entretanto, como as pessoas estão cada vez mais concentradas Nas áreas urbanas O crescimento da população tem diminuído Por causa da redução da natalidade Agora, nós vamos para nossas relações entre migrações E condições de infraestruturas Olha, gente, então Atualmente, grande parte da população brasileira Não vive no lugar onde nasceu Essas pessoas migraram, né? Isto é, mudaram-se para outro lugar Geralmente, elas migram À procura de infraestrutura básica E serviços essenciais Como o que, gente? Saúde Educação Lazer Transportes E ofertas de mercado, né? Que é o trabalho Então, atualmente Grande parte da população brasileira Não vive no lugar onde nasceu Essas pessoas migraram Isto é, mudaram-se, né? De um lugar para outro Tá bom? Geralmente, elas migram À procura de infraestruturas básicas E serviços essenciais Essenciais Como saúde Educação Lazer Transporte E ofertas de mercado, né? Que é trabalho, tá bom? Então, vamos seguindo aqui Junto com a tia Agora, nossas diferenças étnico-culturais E desigualdade social Vários povos fazem parte da história do Brasil Percebemos isso pelas diferenças físicas e culturais Entre as pessoas, né? A mistura dessas diferenças Chamamos de miscigenação Então, olha aqui A nossa mistura É nítida Né, gente? Nós Nós Do Brasil Nós brasileiros Somos as misturas, né? Que nós sabemos Que começamos pelos índios Negros Portugueses Não é mesmo? Então, vários povos fazem parte da nossa história do Brasil Porque habitavam os índios Chegaram os portugueses Depois os africanos E assim A cultura nossa do Brasil É misturada, né? Então, vários povos fazem parte da história do Brasil Percebemos isso pelas diferenças físicas e culturais Entre as pessoas A mistura dessas diferenças Chamamos É chamada de miscigenação A mistura, tá bom? Das diferenças Chamamos de miscigenação A miscigenação pode ser observada Nos traços físicos das pessoas Nos costumes e nas tradições É a mistura de diferentes povos Que nós já falamos Como os indígenas Africanos Europeus e asiáticos É a nossa mistura, né? A mistura que tem o nosso Brasil Todos esses povos deram origem ao povo brasileiro Todos esses povos deram origem ao povo brasileiro Entretanto, o Brasil está entre os países que mais promovem a desigualdade social Que está presente nas condições de moradia De emprego e de acesso a serviços públicos Isto é, porque a distribuição de renda é feita de modo desigual Vamos ler novamente Todos esses povos deram origem ao povo brasileiro Entretanto, o Brasil está entre os países que mais promovem a desigualdade social Que está presente Que está presente nas condições de moradia De emprego e de acesso a serviços públicos Isso acontece por quê? Porque a distribuição de renda é feita de modo desigual Está certo? Está aí, olha O retrato do nosso Brasil Desigualdade Poucas pessoas Olha aqui, olha Poucas pessoas recebem muito E muitas pessoas recebem pouco A desigualdade social tem provocado sérios conflitos entre as pessoas Além da persistência da fome e de doenças A luta contra a pobreza é extrema E sem dúvida Um dos maiores desafios da nossa civilização Por causa disso, olha Poucas pessoas recebem muito E muitas pessoas recebem pouco Aí a desigualdade social provoca sérios conflitos entre as pessoas Além da persistência da fome, né Que a gente vê E de doenças A luta contra a pobreza extrema É sem dúvida Um dos maiores desafios A nossa civilização Aí é que tem um pensamento Lutar contra a pobreza Não é um assunto de caridade Mas de justiça Não é mesmo? Então Vocês vão fazer a atividade do livro da página 23 24 Na 25 vocês vão fazer só a quinta, tá? E a página 27 Beijos, tchau 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 Tchau